Conciência, Conciência, Conciência B Quilo a Fela Conciência B Conciência B A notícia é que o Brasil vai discutir o SP Protege A notícia é que o SP Protege A notícia é que o SP Protege A notícia é que o SP Protege O grupo de cultura privada tem sentido como um fenômeno de localização social e meio que essa situação da geração de homens e de homenagem no sentido de compreender essa realidade O hip-hop do Brasil tem tudo respeito das universidades do Brasil dele que é o hip-hop faz um trabalho de resocialização pega a cadeira das mãos da escola do crime muitos deles saem do crime pra vir fazer arte e música, né? O hip-hop COCIENTE B COCIENTE B CONCIENTE B COCIENTE B COCIENTE B Re� gnama E tem uma época que tem um trabalho classificado. Como eu falei para vocês, a gente já fala sempre muito mais contra drogas, contra rages. Eu tenho uma música no CD, monta uma época contra rages, na época de 1997 e 96, 97. Eu vou também com a rádio, eu gravo uma música nesse CD. Em 2009, eu tenho uma campanha contra o crack, aqui no Ceará, o CD bancado, eu também no estágio da Prefeitura. Eu também tenho uma música nesse CD, monta uma época contra o crack. Dá um corrido com a rádio do Ceará em todo o mundo, trabalho esforçado. Por isso que ele é respeitado. Não é feita como uma música, como uma brincadeira de investimento. Porque o homem do Ceará é a gente acerta. Ele tem um corrido com a rádio do Ceará, que é um movimento mínimo organizado, aqui no Ceará, com um movimento iniciado, e a organização toda desde 1991. Foi um corrido com a rádio do Ceará, que é um corrido com a rádio do Ceará. Pegou a galera fazendo afins, pegou os dançarinos, pegou os cantores de velho, uniu todo mundo junto, e chamou isso de um movimento. Deu o nome da Rádio do Ceará. Certo? Esse movimento começou com 17 cantores de velho, no Ceará. Em 1991. E eu fiz parte em 2017, que começaram o mundo aqui. Com o Ceará, com o Ceará, com o Ceará, com o Ceará. Que o homem favela!